Terço da Divina Providência Mãe da Divina Providência, Providenciai Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e septado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, 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 sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, providenciai. Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrais que sois mães de amor e de bondade. Agora que é grande a necessidade. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminai, Pai. O que é grande a necessidade? É grande a necessidade. A necessidade de amor e de bondade. A necessidade de amor e de bondade. Você podeрем levar a paz para saber que o padre ocorre passa. Não então, começou a dizer que o padre ocorre Сегодня founded ó